Olá, boa noite. Eu venho aqui mais uma vez me pronunciar em relação a acusações alevianas e falsas que eu estou recebendo. Nesse momento, eu estou sendo ameaçado de morte. A minha família, a minha esposa, os meus filhos vazaram todos os meus dados pessoais, vazaram todas as minhas informações na internet. E eu gostaria de deixar claro que na quinta-feira passada, fomos solicitados pelo Irã a enviar para ele todos os acessos e login em referência às redes sociais. Foi feito isso, temos como provar. Desde então, sobre o TikTok que ele acabou de postar, ele estava conectado conforme esse print. São dois iPhones, o iPhone 12 é o meu, o iPhone 13 é o dele. Como pode ver, no dia 24 ele estava conectado. Hoje à tarde, eu fui surpreendido e fui desconectado da conta do TikTok. E por falta de conhecimento técnico da sua nova equipe, quando eles me desconectaram, eles esqueceram de alterar o e-mail de segurança. Uma vez que o e-mail que o Irã usava não era um e-mail seguro, então eles deveriam ter alterado o e-mail de segurança antes de me desconectar. Uma vez que eles tentaram logar em outro aparelho, se eles viram que existia um e-mail de segurança, eles poderiam, assim como me foi pedido na quinta-feira todos os acessos, me pedir o código para poder logar. Eles não fizeram isso, apenas fizeram após o Irã ir para a internet, mais uma vez me acusar, fazendo com que aumente ainda as ameaças da minha vida, da minha família, da minha integridade física e mental. E sobre o WhatsApp, que o Irã mais uma vez me atacou hoje, o que acontece foi que eu fui comunicado que ele não seguiria comigo há alguns dias. E apenas hoje, devido às inúmeras ameaças que eu estou sofrendo à minha família, novamente, eu decidi cancelar algumas linhas de telefone. Ele usava uma linha minha faz alguns meses e apenas hoje eu decidi cancelar. Então, uma vez que ele decidiu seguir sem mim, a sua equipe deveria ter orientado ele ou ele mesmo em buscar uma outra linha de telefone para que ele pudesse usar. Eu estou cancelando algumas linhas de telefone para que eu pare de receber ameaça e para que eu preserve a minha integridade e a minha vida. Obrigado. Obrigado.